Pediu uma pizza que faz uma hora e quinze já. Já deveria ter terminado a pizza pra poder fazer a live tranquilo, mas ainda não chegou. Mano, cadê a pizza? Cadê a pizza? O que tá acontecendo? Eu só queria saber cadê a pizza. Mano, sabe que os caras esqueceram? O motoboy fugiu do trabalho e levou as pizzas. Mano, o que ele saiu foi pra casa, vem amanhã fazer a pizza. Uma hora e meia faz o que a gente pediu. Estranho, porque essa pizzaria é bem rápida. Chegou alguma coisa? Desentregue aqui. Pegue na casa do motoboy, ó. Você ligou de novo? Mas ele tá fazendo o quê? Dez para as nove a gente fez o pedido. Eu tava vendo aqui. A pizza deve estar gelada, essa porra. Um pedido pendentil com isso. Não tá dando conta, fecha. Para de receber pedido, uma das duas. O que a gente faz? Pede outra coisa? A pior parte já passou, agora vamos prosseguir a instalar a TV na parede. O que é que você acha? Ainda tem que ter que pintado. Puntou? Dá com a bola aqui, foi a venda que ela vai. Sabe que eu nunca ia na primeira vez? Oh! Uhum Olha ali na frente Não, não dá nada Não, não, a gente vai medir, mas porra, um grau que é bom Agora é hora, um grau, quem perder paga no sorvete Se for zero, fica bem Meu sorvete teve, não fiz Desculpa qualquer coisa, eu não fiz Até a próxima E aí gente, meu primeiro podcast foi pro ar ontem, por enquanto tá no Spotify, agora eu tô a ponto de sair, estou indo na casa do PC fazer uma visita, vocês vão me acompanhando agora. Tá pronto, vou fazer coisa de adulto aqui na lotérica Sempre que eu venho no PC, eu lembro da primeira vez que eu subi nesse elevador aqui, eu tava muito nervoso, cara E o cagaço tá como, velho? A diferença de outros famosos que eu conheci, eu admirava muito as opiniões dele e a personalidade dele E nesse momento aqui, quando eu abri o elevador a primeira vez, eu percebi que eu tava tendo um ataque do coração Bom, descobri E aí O computador do PC tava sem espaço Daí ele não tava conseguindo fazer basicamente nada Malditos E com essa luz maravilhosa do fim do dia Tô voltando pra casa Vou pôr o meu cu pra editar Bem vindo Bem vindo à pizzaria Aguarde um momento que logo será atendido E aí, boa noite Boa noite Eu tô esperando um pedido que eu fiz às 20h49 Qual endereço? É, rua Você fez o pedido pelo iFood, aplicativo, senhor? Não, no site mesmo Ah, não chegou pra gente não, senhor Seu pedido É, foi um pedido Foi um pedido que eu fiz na quarta Ainda não chegou, ainda tô esperando Liguei um monte de vezes pra falar com vocês Acho que já passou dois dias, né, senhor? Eu também acho Por isso que eu tô ligando Aqui no site diz que tá entregue E eu não recebi nada